Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje eu vim gravar aquela make que eu uso pra gravar vídeo aquela make que eu uso mais pro dia a dia já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Bom, então vamos começar a nossa maquiagem eu estou aqui com o meu rosto todo lavado, eu não hidratei ele ainda, tá? eu vou hidratar com um primer, que inclusive eu tenho que fazer uma resenha desse primer, gente a gente precisa conversar sobre este primer da Bruna Tavares, gente ele é maravilhoso ó, mas isso, eu vou mostrar pra vocês mais detalhado no vídeo de resenha sobre esse primer, tá? eu não vou mostrar muito agora não, mas vocês já vão ver um spoiler aí dele e que a gente precisa conversar sobre este primer que ele é simplesmente maravilhoso então vou começar a hidratar a minha pele, ó com primer pele hidratada então vou começar com o corretivo, tá? vou passar esse corretivo da Bruna Tavares como é uma make mais pro dia a dia, eu não passo muita base, tá? eu só passo aonde o corretivo não pegou bom, depois que eu termino de passar a base junto com o corretivo eu venho pra sobrancelhas depois da sobrancelha preenchida, eu venho com pó eu não venho com pó solto, tá? eu vou usar o pó dessa paleta aqui, da Ruby Rose só pra dar aquela selada pro contorno, iluminador e blush, eu uso esse trio aqui da Vegas, tá? ó, eu uso esse trio aqui com o mesmo iluminador, tá? do trio de paletas eu vou vir aqui na minha pálpebra com os dedos, tá? pra dar uma iluminada agora eu venho para os cílios, tá? eu vou usar esse... essa máscara de cílios aqui da Natura Faces que é a minha favorita, gente, ó ela tem esse pincelzinho aqui que pega dos menor... dos fiozinhos menores para os maiores e também eu consigo passar embaixo com essa máscara aqui agora, gente, a gente vai pro batom como a minha make, ela tá mais leve, assim ela não tem nada elaborado no olho eu gosto de passar um batom que dê bastante impacto, sabe? aquele que é bem forte que realça bem o meu rosto porque eu tô com uma make nada, assim, bem simples e aí no batom eu gosto de dar aquele chan, assim e eu vou passar esse lip tint aqui da Tango foi minha cunhada que deu e, gente, ele é divino eu vou passar pra vocês verem ele fica maravilhoso na boca e não é um lip tint, assim fraco, não é o lip tint, viu? e aí ele tem esse formato aqui de vinho que eu achei também magnífico e aí O que é isso? Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa maquiagem bem simples, bem leve Não fica com aquele aspecto carregado, é perfeita pro dia a dia Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau